Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um episódio, mano, de GTA V Vida Real. Deixa aquele likezão pesado aí, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. O negócio é o seguinte, mano, o canal da galera que vai participar vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, beleza? Conto pra todos vocês aí, é nóis, tamo junto e se bora pro vídeo. Caraca, vim aqui trocar o óleo da viatura. Top demais, mano, top demais, não tô nem acreditando ainda que eu tô no FBI, velho. Olha isso aqui, ó, 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 viatura descaracterizada, mano, olha isso aqui, aí, aí, ó, aí, ó, outro nível. E aí, Lourinha? FBI, ó, nem deu moral, mano. Acho que deve ser milionário, só pode. Deixa eu dar aqui uma entradinha aqui na viatura e vamos partir lá pro negócio lá, porque o comandante falou que queria falar comigo. O comandante falou que queria falar comigo, eu não faço a mínima ideia do que ele quer, entendeu? Deixa eu ligar a sirene aqui, porque eu tenho que passar na frente geral, mano. Vai, 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 isso, chegado. Freia mesmo, freia mesmo, porque é viatura, viatura tem que passar, mano. Tem que conversar com o comandante ali, vê o que que ele quer, mano. Tomara que seja meu primeiro, minha primeira missão. Até agora eu não tive nenhuma missão, velho, nenhuma, nenhuma. Só fiquei fazendo um Honda. Deixa eu estacionar uma viatura aqui, ó. Nossa, massa, essa viatura é muito massa, doido. Na moral, deixa eu vir aqui. Tô tudo feliz, né, velho? Tô tudo feliz aí, o prédio que eu trabalho aí, ó. Eu sou federal, parceiro, eu sou do FBI. Eu não acredito nisso até agora. E, rapaz, a recepção do FBI tá meio vazia, hein. Deixa eu passar meu cartãozinho aqui. Aí, abriu. Tá meio vazia. O negócio federal, mano, tinha que ter mais gente ali pra tomar conta, né. Deixa eu entrar aqui. Aí, mano. Beleza, ó. Não dá 49, é alta, hein, parceiro. É alta, hein. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Ó a minha salinha ali. Não, a minha salinha aqui, ó. Ô, comandante. Oba. O senhor pediu aí pra eu vir aqui. Falou que ia ter uma missão pra fazer aí. Qual vai ser? Pois então. Recebemos aí uma denúncia. Já tô com o comandante de prisão. Busca e apreensão, certo? Hum, então... Traficante, aí. Traficante? Exatamente. Rapaz, o cara é perigoso, então, não? O cara é perigoso. Entendeu? Já tem alguns policiais lá, mas eles precisam do seu apoio, o apoio do FBI, entendeu? Preciso do apoio do FBI, né? A polícia militar tá lá, no caso. Sim, militar e a civil também. Não, não é específico. Que é um bandido muito perigoso, entendeu? Internacionalmente conhecido. Ele é rico de alguma coisa assim? Ou mora em favela? Não, ele é rico. É uma mansão, entendeu? Uma localização. Entendi, entendi. Então já posso ir pra lá já, então? Pro lugar da operação. Pode sim. Eu vou estar enviando pra você lá na sua viatura a sua localização, certo? Haja com cautela, ok? Tem. Cautela, você já sabe, né? Primeira missão a gente tem que fazer bonito, né? Pois é, então conta com o seu esforço aí. Beleza, obrigado aí, comandante. Pergunta dispensada. Caraca, velho. Na moral, mano. Minha primeira missão já vai ser pegando fogo, velho. Aposto que... Aposto que o negócio deve tá feio lá, mano. Que tem militar... E civil. Militar e civil. Tá todo mundo lá, mano. O negócio deve tá feio, mano. E agora eles tem que chamar os federais, né, mano? Abriu aqui. Caraca, eu vou ligar aqui a viatura. Ali dentro já tem um fuzil, né? Vou ligar a viatura e já vou correndo pra lá, velho. Pra esse endereço aí. Que eu tenho que fazer a... Eita, caramba. Cuidado aí, parceiro. Ai, moça. Cuidado aí, moça. Vou entrar aqui, mano. Vou ir direto pra lá. Sai da frente, sai da frente, senhorita. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Parti pra lá, velho. O fuzil já tá ali atrás, tá ali, ó. Tem que ir lá agora. Tentar fazer a apreensão desse vagabundo aí, ó. Caraca, é por aqui, velho, ó. Eita, o tanto de carro de polícia ali. É aqui mesmo, velho. É aqui mesmo. Deixa eu entrar devagar. Isso aqui pode ser um perigo, mano. Eita, tô escutando tiro. Eita, tem uns policiais só atirando ali, velho. Opa, 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 opa. E aí, e aí, e aí, ó. E aí, porra. Federal, federal aqui, ó. Federal aqui, ó. O que que tá acontecendo aí? Ah, é você, ó. E aí, meu caro. E aí, o que que tá acontecendo aí, mano? O que que tá acontecendo aí, o tiroteio aí? Resistência à prisão e os capangas... Caraca, mano. Até meu primo tá aqui. Chega aqui, rapaz. Chega aqui. Não vai não, não vai não. Eita, o cara já foi, mano. Aí, ô, Lucas. Calma, calma. Vem com cautela, hein. Fala aí, mano. O que que tá acontecendo aí? Por que que teve que... Que que aconteceu isso aí? Os tirotei tudo aí? Mano, os caras tão resistindo à prisão, entendeu? Tá resistindo à prisão? Prisão, é. Os bandidos tão resistindo à prisão aí. Tão tudo atirando os policiais aí, entendeu? Tem que tentar com cautela aí. Eu tô vendo os policiais aí, eu tô vendo os policiais aí. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. Vamos entrando, vamos entrando. Cautela aí, cautela, hein. Cuidado, 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 cuidado. O que que tá acontecendo, velho? Calma aí, calma aí, calma aí. Eita, mano. Acho que tem gente ali. Deixa eu subir aqui no telhado aqui, ó. Acho que tem gente ali, hein. Cuidado, você já tá com a guarda aí, mano. Cuidado aí. Ai! Os bandidos tão lá atrás, os bandidos tão na parte de trás da casa, ó. Olha, 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 olha. Eles tão lá atrás, tem um monte lá, ó. Põe na avó, põe na avó, põe na avó. Caramba, que merda, velho. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Cuidado aí. Eles desceram a escada lá, ó. Eles desceram a escada lá, ó. Toma cuidado, toma cuidado. Dá até na esquerda também. Tão vindo pela esquerda também. Cuidado aí, mano. Ô, rapaz, ô, rapaz. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, ó. Você aí, ó. Tá bom, vou te contar. Aqui, o cara aqui, ó. Que esse aqui, ó. Eles tavam debaixo da garagem aqui, mano. Vamos aí, calma aí. Tavam debaixo da garagem aqui. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí que eles tão fortemente armados aí. Eu acho que é bastante gente, hein. Os policiais, os policiais tão tudo ali, mano. Os policiais tão tudo ali. Cuidado aí, mano. Cuidado aí que eles tão atirando sem dó, velho. Deixa eu descer aqui. Ai, caramba. Deixa eu descer aqui. Não vai assim, não. Não bota a cara assim, não. Eita, mano. Eita, pô, tá lotado aqui, mano. Cuidado aí, cuidado aí. Aonde, aonde, aonde? Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Rapaz, eu tô confundindo vocês dois, porque vocês dois são lourinhos. Calma aí, calma aí. Olha lá, ó. Lá tá a garagem, lá tá a garagem. Olha os caras lá, os caras lá, mano. Vocês não tem fuzil, não, ô? A polícia civil não tá fortalecendo vocês, não? Tá fortalecendo não, mano. Tá complicado, mano. Ali, 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 ó. Eita, pô. Vocês conseguiram encontrar o cara, mano? Olha os caras em cima do telhado, mano. Vocês conseguiram encontrar o cara? Calma aí, calma aí. Ele deve estar escondido lá atrás, entendeu? Porque tá cercado a casa lá embaixo também. Vocês conseguiram encontrar o cara? O cara que tem que ser preso? Não, ainda não. Ele deve estar escondido. Ainda não, mano. Cuidado aí, cuidado com a polícia ali, mano. Rapaz, aqui na casa ele tá, entendeu? Aqui na casa ele tá. Você acha que ele não conseguiu fugir, não? Não, não. Tá cercado lá embaixo também. Caraca, tem um monte aqui, mano. Tem um monte aqui. Se esconde, se esconde, se esconde. Tem um monte aqui atrás. Olha lá, subindo lá. A polícia não vai vir ajudar não, mano? Será? Não sei, não sei. Acho que deve ter mais lá na frente. Estão cobrindo na frente lá. Estão cobrindo na frente lá. Entendi, entendi. Eles devem estar cercando a área toda, né, mano? Sim, sim, sim. Deve chegar mais reforço aí com certeza. Quer a gente ir pro outro lado lá? Eu vou tentar. Vou descer ali, vou descer ali. Porque talvez tá na porta embaixo. Tá dando tiro aí, né? Tá dando tiro aí, né? Tô escutando, tô escutando. Pula de cá, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Ali, 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 ó. Tão tudo no gramado, tô tudo no gramado. Esses vagabundos tão tudo no gramado, mano. Olha lá, olha lá, correndo lá em cima lá, ó. Correndo lá em cima lá, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Atira, 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 atira. Aí, o helicóptero já foi aí, ó. Calma aí, calma aí. Helicóptero, helicóptero. Caramba, velho. Deixa eu descer aqui. Eita. Eu vou descer lá, beleza? Vou descer lá na parte de baixo da casa. Cuidado, rapaz. Deixa eu ver se tem alguém aqui, mano. Rapaz, essa primeira missão tá difícil, hein, mano. E o cara deve tá aí dentro da casa aí, esse vagabundo. Caraca, olha o tamanho da casa do cara, mano. Eita, caramba, o que que é isso? Olha o tanto de gente ali, mano. Vamos lá, mano. Tem muita gente aqui embaixo, aqui, mano. Muita gente aqui embaixo, aqui. Mas dá pra controlar, dá pra controlar, dá pra controlar, dá pra controlar, mano. Vou subir aqui, velho. Ali é tipo, vai pra rua. Ali é tipo, vai pra rua. Eita, atrás, 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 atrás. Eu sou eu, sou eu. Não, não, tem gente aí, mano. Aí os caras atirando aí, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, mano. Cuidado, cuidado. Tem gente tomando contra lá, da frente, lá? Tem. Eita, eita. Tem mais aqui, mano. Não passe na frente do tiro, não, viado. Tem gente ali em cima, mano. Acertei, acertei. Tá descendo a escada, tá descendo a escada, tá descendo a escada. Tô descendo, tô descendo, tô descendo, mano. Caraca, o tanto de helicóptero aí, velho. Vai, 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 vai. Tem um monte de gente aqui, mano. Era pra esperar ali o comandante invadir, mano. A gente chegou invadindo. Tô ligado, mano. Caraca, velho. Aqui, 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 mano. Descendo aqui, aqui, descendo aqui, ó. Tomou, tomou na lata, tomou na lata. Qual é, parceiro? Qual é, parceiro? Qual é? Tem mais ali, ó. Tem mais ali, ó. Foi pra vala, foi pra vala. Eita, tem mais um ali, mano. Tchau. Cadê, cadê? Tem mais, tem mais, tem mais. Cuidado aí, mano. Tem, 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 tem. Tem um cara aqui, mano. Aqui, ó. Ó o indivíduo. Foi pra vala, foi pra vala. Vamos ver aqui em cima, vamos ver aqui em cima. Cuidado, cuidado. Quem é essa doida? Tá nem aí pro tiroteio, né? Prende ela também, prende ela também, mano. Vai de ralo, novinha. Prende ela, prende ela, prende ela, mano. Deve ser mulher de vagabundo. Ah, tem gente aqui embaixo, mano. É isso mesmo? Não tô entendendo nem nada, mano. Tô subindo, tô subindo. Tá subindo, é? Tô subindo, calma aí. Eita, mano. Um cara aqui, ó. Nossa, filha da mãe. Os policiais tão vindo aqui pra fazer o reforço. Tá vindo aqui pra fazer o reforço. Eu tô rodeando a casa, tô rodeando a casa, mano. Olha os caras aqui, os caras aqui, mano. Tudo aqui, ó. A polícia não tá vendo isso não, mano. Ô, mano, para de passar na minha frente, mano. Vou acabar te acertando um tiro aí, mano. Caraca, o cara é seu primo, meu cara? Ele é, ele é. Entrou pra polícia militar, ele. Abra, por quê? Ali, 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 ali. Tem gente ali na piscina ainda, mano. Tem gente ali na piscina. Ah pá, tem quantas pessoas aqui, velho. A gente já rodeou tudo, mano. A gente já rodeou tudo. Acho que acabou, mano. Esse cara deve estar dentro da casa, eu acho. Eu acho que acabou, acho que acabou. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá subindo, tá subindo, tá subindo mais, tá subindo mais. Calma aí, vou lá, vou lá, vou lá. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, mano. Deve ser os últimos esses aí, hein. Ó. Já era, eu acho que... Vou descer pra conferir, vou descer pra conferir. Tá até atrás aqui, ó. Acabou de matar um policial aqui, mano. E aí, caralho. Que merda, mano. Achando sabor. O cara lá em cima lá, velho. Caramba, o que que é isso? Cadê, mano? Cadê? Rapaz, não acaba não, velho. Não acaba não esses bandidos aí, velho. Bora. Cadê, cadê, cadê? Um monte de policial rodando na casa aí, mano. Vou ter que matar mais uma patrulhada. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Peraí, peraí, deixa eu descer. Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer. Eita! Ele tá atirando lá pra cima, ele tá atirando lá pra cima. Ele tá atirando lá pra cima. Peraí, 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 peraí. Calma aí, calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Ah, ele tinha gente ali, mano. Ó, o carro da SWAT ali, ó. FBI também. Aqui, 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 o cara aqui, ó. Levanta a mão aí, tilmana. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Perdeu, perdeu, perdeu. Ó o gemelê, ó o gemelê aí, caraca, mano Eu posso pagar, eu posso pagar Pagar? Você não tem que pagar nada não, doidão Todo mundo sabe o que acontece com você Traz ele, traz ele pra viatura, traz ele pra viatura, mano Vai, 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 vai Traz ele, traz ele, traz ele Vai subindo, vai subindo Os policiais aí continuam aí, ó Continuam prendendo os bandidos aí, ó Achamos o cara, achamos o criminoso Traz ele aí, traz ele aí, traz ele aí É, doidão, vai mofar na cadeira Aqui, 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 mano, filha da mãe Caraca, mano, tinha mais um aqui, mano Tinha mais um Os policiais aí, os policiais aí Os policiais aí, começam a tomar conta aí Da casa aí agora, vamos levar esse bandido aí, mano É só ele que precisa mesmo, velho Caramba, doidão, que merda Olha o tanto de coisa, mano Olha o tanto de coisa Dá uma olhadinha aqui, mano, olha o tanto de sangue Esse aqui virou uma chacina, meu parceiro Devagar, tá correndo por quê? Traz ele, traz ele, traz ele Deixa eu te falar Vocês conseguem levar ele pra mim? Que eu vim com a viatura sozinho Eu vim com a viatura sozinho Esse aqui já é direto pra prisão Tem que levar lá, tem que levar lá Beleza, então vocês levam ele lá, mano Levem ele lá que... Aí, doidão, sua casa caiu, entendeu? Sua farra, sua ostentação já foi pra vala Foi pra vala Fica tranquilo que eu vou sair da prisão Vai sair? Quero ver se vai sair, mano Depois dessa chacina que você fez com um monte de policial Eu quero ver se sair Aguarde Tô indo lá, hein, tá liberado aí, hein Valeu, valeu Que doideira Pelo menos foi com sucesso, mano Passar o rádio aqui pro comandante Falar que tudo deu certo Muito policial morreu, né, velho Mas... Isso aí eu não tenho culpa Cheguei, os pessoal já estavam mortos já Aí, ó Tem gente ainda atirando ali, velho Tem gente atirando ali ainda Mas eu vou lá no comandante Falar que a prisão foi efetuada Eita, mano, os caras aqui Eita Vambora lá Eita, mano, os caras aqui